E você que já tá pensando na reserva pro final do ano, pra sua confraternização, uma confraternização do pessoal da sua empresa, olha a dica, Danji Grill, vocês já estão aceitando reservas, né? Nós estamos com várias reservas, com várias datas já preenchidas. E datas especiais pra você? Hum, que tal uma festa de casamento, aniversário, 15 anos? Eles têm salas especiais aqui e não precisa ser necessariamente o buffet. Você pode escolher outro cardápio, eles têm várias sugestões. E esse é o buffet aqui, de saladas, de frutos do mar. A pessoa paga quanto aqui, pra se servir à vontade? 17 reais e 90 centavos. Sushi, sashimi, aqui tem as ostras, olha que beleza, gente. E os pratos quentes também, quantos soam ao todo? Então, o bacalhau ao forno, o camarão a paulista, a patolinha de caranguejo e a casquinha de siri. Olha só que delícia, gente. Tem muito mais, tá? Tem arroz, sempre o acompanhamento, né? Sempre o acompanhamento, a instrução a mesmo. Aqui você tem opções de saladas, queijos, carpaccio, eles têm variedade e com muito capricho, eles fazem um prato especial pra você. Nesse rodízio aqui, por exemplo, olha só. Deixa eu chegar do lado do Métri, deixa eu perguntar a Emílio, né? Emílio, quantos tipos de carne são? São 25 tipos de carne, são duas caças, capivara e já valeu. Certo, então você vai poder saborear à vontade por 17,90, é isso? Exatamente, 17 reais e 90 centavos. Um preço muito bom que você paga, pra ficar num ambiente também muito aconchegante, eles estão oferecendo qualidade pra você. E não se esqueça, hein? Pensou na sua festa de casamento, de aniversário, ou você que quer fazer a confraternização da empresa no fim de ano, é só ligar pro pessoal aqui do Dundee Grill, certo, Carlos? E tem mais alguma dica que você quer dar pro pessoal? Essa semana nós estamos com a promoção de um cálice de licor importado para os clientes Shop Tour. Então, pra você que é cliente VIP Shop Tour, chegou aqui, se identificou, vai ganhar também um cálice de licor importado na promoção Dundee Grill. Segunda a sexta, eles ficam das 11 até o último cliente, todos os dias, né? Sábado e domingo também, né? Avenida Adolfo Pinheiro, 2546, Santo Amaro, ao lado da estátua do Boba Gato. Telefone 522-1049 e o outro? 521-3595, outra coisa, aceitamos todos os cartões de crédito e ticket de refeição. E tem estacionamento pra mais de 100 carros, gente, não perca! Dundee Grill, uma delícia!